Aqui nos arredores do estádio, já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Vamos ouvir o hino da Bélgica. A Bélgica Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. A Bélgica Uma formação ofensiva com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Milton, eu gosto muito do 4-3-3, desde a origem lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60 os pontos começaram a sumir, tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos dez anos, muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontos bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos e mais bacanas da história do futebol. Ah, e a partida já começou, hein? Zinchenko. Zinchenko. Já passamos dos 15 minutos. Já passamos dos 15 minutos. Nenhum dos dois times conseguiu achar um caminho. Recebeu livre na ponta. Mandou pro meio da confusão. Chutão pra frente. Carrasco, metida de bola por cima. Olha a bola. Caramba. Seria maravilhoso. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. Cuiáusque. Vem o passe. E Armelenko. Fez o lançamento pra frente. No cacu. Cuiáusque. A falta está marcada. E vai receber o cartão amarelo. Carrasco. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. Belo drible. Enganou a marcação. Bola pra dentro da área. Ele chega pra fazer o corte. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Thielemans. Meteu ali pela direita. É agora. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. Mandou um balão lá pra frente. Abriu o jogo lá na direita. Olha só que grande arrancada. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Aqui ainda tem uma gol. Apinta o árbitro. E o segundo tempo começa. A Bélgica. Dominou todo o primeiro tempo. Mas o placar não refutiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa pra fazer diferente. Olha esse cruzamento. Meteu a testa na bola. Outra chance. Ah, riscou a bicicleta. Foi bonito. Passou pra... Ele não tinha outro jeito pra finalizar. Não sei essa atrobacia de circo. Não foi bem. E Armolenko. Carrasco. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Ele mandou a bola pra frente. Jogou a bola lá pra frente. Procurou alguém ali na frente. Lança. Jogou. Gol. E eles finalmente tiram o zero do placar. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Está inaugurado o marcador. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse tipo. A batida pro gol. Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado com um lote-fim de regenta. A bola chegou e ele bateu. É assim que se passa. Zinchenko. Bola enfiada pelo meio da defesa. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Subiu alto e tocou de cabeça. Essa era para fazer gols a zero. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem no confronto poderia aumentar. Bola enfiada entre... A batida! Quase empatou. O gol está empatado. Pocou a cabeça a cria nesse lance. Não era o melhor momento para bater. Está faltando mais agressividade. Tem que ter mais ousadia. Está acabando o tempo. Vai acabar o jogo. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Por cima! Olha que bom! Meteu a bola para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Acabou. Fim do jogo. Mesmo com a defesa. Jogando bem. Espederam. Fazeram. Fizeram bem o primeiro tempo. Não fizeram mal o segundo tempo. Mas levaram o gol da derrota na segunda parte. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. E aí 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 E aí